Estilosamente, estamos aqui com a Nanda Costa. Oi, Nanda, maior prazer falar com você. Ah, o prazer é todo meu, que alegria estar aqui, nestilosamente, falando com vocês. Ai, que bom. E aí, como é que estamos na novela? Conta um pouquinho pra gente. A novela rolando, o feedback tá ótimo e eu tô muito feliz, assim, eu tenho que agradecer muito a Glória Pérez, ao Marquinhos Schertmann, a todos vocês e ao elenco, que é sensacional, uma alegria. Rodrigo Lombardi, parceiríssimo de cena, de vida, ele é uma pessoa muito iluminada, muito especial, leve, é bom dividir a coxia com ele, com a Dira Paz, que faz a minha mãe, que é uma atriz fantástica e eu acho que tá crível, sabe, essa relação de mãe e filha, com um filho pequeno, com um netinho, também uma atriz jovem e linda e passando essa verdade como relação mesmo, como família. Maria Von Nubia, grande Robertinha Rodrigues, barraqueira, uma delícia fazer um barraco com ela. Ter uma amiga como a Lucie Ramos, a Sheila, personagem da Lucie, que traz essa calma pra morena, que a calma morena, quando ela tá enlouquecida, explosiva, ela tem esse temperamento que ela tem fortíssimo. Cheio de vida, né? Sempre, sempre. Não pode deixar pra depois, vai resolver na hora? Não, tem que resolver na hora, não tem tempo a perder nenhum. Tá? Dá uma delícia fazer essa notícia. Obrigada, muito obrigada, Nanda. Depois eu volto aqui pra gente falar mais, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo grande. Beijão. Sucesso sempre. Obrigada. Tchau.